Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu vou reharmonizar numa linha New Soul uma linda música, um lindo hino da harpa que é ao fim dar o labor, que é o hino da harpa. Eu vou fazer o hino simples, vou fazer ele em Lá maior e em seguida eu vou reharmonizar a música, ok? E antes dessa reharmonização, vai lá dar um like, compartilha, comenta pra ajudar a engajar o vídeo, beleza? Bora! O hino simples, né? A música simples seria desse jeito, né? Lá maior Eu não sei cantar, tá? Então eu vou cantar o Lá, algumas palavras vão sair, mas outras vão fugir porque um guitarrista que se preze ele nunca sabe a letra de nada, né? De não a música. Então vamos lá! Lá maior, ó, o laxão, tá? Vamos fazer ele simples e seguindo a reharmonizar. Pegar lá o tom, né? Ao fim dar o labor dessa vida Meu amigo, hoje tu me desascolhe Você viu o que eu fiz? Ele simples do simples do simples, né? Como a gente toca na igreja normalmente, tá? Estamos em Lá maior, né? Estamos brincando na profissão de Lá maior Eu vou reharmonizar, só que eu vou reharmonizar, assim, do nada, tá? Eu vou reharmonizar aqui Eu nem estudei essa música pra Apesar de gostar muito de tocar lá na igreja Que é o hino de apelo, né? Esse hino é lindo, lindo, lindo A letra dele é linda A melodia é também linda, linda A harmonia Eu vou reharmonizar aqui na hora, ok? Então vamos lá! A melodia é linda A melodia é linda A melodia é linda Bom, como você viu, eu fiz uma reharmonização com acordes melódicos, né? Com a linha de New Soul, ok? Com a linha bem legal de New Soul Acordes invertidos pra caramba, tá? E eu vou analisar, eu não vou rolar esse vídeo muito longo, senão fica muito grande e acaba ficando chato, tá? Então eu vou dar uma reharmonizada E o meu intuito aqui, o meu objetivo é que você pegue a ideia, o conceito de como pensar Não apenas copiar, entendeu? Não apenas copiar, mas como pensar, tá? Tem muita ferramenta de acordes invertidos, né? De pensamentos de acordes invertidos, de voicing, tá? Que também tem tudo lá no meu... os alunos aí já estão ligados, né? Que me acompanham, que tem tudo lá no meu curso, beleza? Então vamos lá Primeiramente, eu segui a melodia da música Melodia... e assim Aqui o conceito é você e a sua guitarra Tem um outro pensamento que é você, a sua guitarra e o cantor, tá? Aí vocês dois tem que se... Ver o jeito legal de vocês se dar bem ali, tá? Agora com você e sua guitarra, você e sua guitarra, sua mente Aí você brinca, pode fazer o que você quiser, tá? Que é um acorde melódico, você tocando o hino e fazendo os acordes juntos Ok? Então vamos lá Primeiramente, eu segui a melodia da música, né? Já coloquei um acorde com pulmona, com um lá maior, ó Tá? Ó Ok? Melodia Olha esse acorde, é um ré... um ré maior Só que o quê? O que ele tem aqui? Ele tem um si, né? Que é a sexta do ré E também tem um lá Que aqui tá do ré, ó como que fica Muito bonito, né? Corte solta Então ficou Se você já me acompanha, você já conhece esse acorde, ok? Seria um ré menor... um ré bemol menor com quinta aumentada Ou também um lá com terça no baixo Um lá nove com terça no baixo Então ficou Agora essa sexta aqui, que seria o fá senido menor Eu já transformei ela em alterado Eu coloquei um fá senido com sétima, ok? Que vai ser uma preparação pro si menor, né? Só que eu fiz um acorde melódico aqui Um lickzinho aqui, ó Muito legal E eu já vou... eu já vou fazer uma frase Uma frase jazzística, né? Alterada Olha só esse lick Só pega esse lick e se familiariza, ó É um fá sustenido sétima Preparando pra um si menor, ó Devagar Olha a terça maior do fá aqui, ó Cromatismo Caiu o si menor Então ficou Si menor E em seguida Já vai rolar uns acordes invertidos aqui, ó Já inverti Isso aqui é um si menor, tá? Com nove, ó Com a sétima não baixa Ok, ó Só Um si menor também, tá? É só você contar os graus aqui, ó Que tem dentro desse acorde Vamos ver o que tem dentro desse acorde? Tem a tônica, que é o si Tem a terça menor Do si, né? Tem a décima primeira E tem a sétima menor Bem aberto Então ficou esses dois acordes Ok? Então seguindo a melodia Seguindo a melodia Mi sus Aqui já muda Ó, já é um mi Com um mi maior, né? Com a sexta maior Aqui é sétima menor Seguindo a sexta maior Ó Só essa tríade, ó Aqui já vamos colocar Já vamos pegar um empréstimo modal Seria um sol maior Ó Sol maior com sexta Ó Ó, vou brincar com essa terça E cair Num fá sustenido O fá sustenido do lá no é menor Aqui ele ficou maior Que dá um efeito bem legal no sol Ó, que legal Preparou de novo pro lá Intervalos de terça Dovo stop Então aqui o conceito É você pegar a ideia Que tem aqui Empréstimo modal Eu tô trabalhando em cima Da melodia original Tá? Acordes invertidos Ok? Dá pra você fazer Muito mais coisas Né? Vamos pra essa região Melodia original Lá maior sete mais Isso aqui É um ré maior Né? Na tônica aqui, ó Só que na região aqui de baixo Com sétima mais, tá? Sétima maior Ó Também é um ré maior Na tônica Só que aí já mudou os graus As extensões, ó O que temos aqui? Vamos lá analisar rapidinho O que temos aqui? Nós temos Nós temos a tônica A nona A quinta E a nona de novo, ó Olha que legal É um voice Isso aqui, tá? Ó Tudo ré maior Só muda as tensões, né? Então ficou Ok? Continuando Uma preparaçãozinha Pra cair pra um si menor, né? Ficou Só que esse Ó Isso aqui, ó É um acorde invertido, tá? Seria um mi maior Ó Olha essa pestana aqui, ó Mi maior Ó Triagem de mi maior Com Ré no baixo, ok? Ela serve de preparação Pra cair pra meio tom Menor Meio tom Ó Menor, ó Olha que legal Cair pra cair menor Né? Ok Em seguida eu vou fazer o Fá Sustenido com sétima de novo, ó Fá Sustenido com sétima Normal, tá? Só que agora eu vou colocar Vou brincar com as diminutas Né? Ó Se você tá no meu canal Há um bom tempo Já Então você já vai sacar A brincadeira das diminutas Né? Que ela corre de Um tom e meio Sempre, né? Ó Só que eu peguei esse conceito E não fiz o padrãozinho Eu pulei Ó Pulei lá pra baixo Né? Em vez de eu fazer Pulei uma diminuta Legal, né? Então ficou Beleza Agora Melodinha original Si menor Nove Isso aqui é um Ó Mi O meu curso tem Todos esses aquários invertidos E como usar Em diversas Possibilidades, tá? Tudo Vai fazer o papel Da quinta dominante Ó Uma maior bolachão Não deixe Os acordes Naturais De lado Porque é bonito Quando casa Os acordes naturais Com os acordes Adicionantes Né? Os tensionados Fica lindo Então ficou Refrão Isso aqui, ó É a sétima menor Do Lá sus Do Lá com sétima Então Vou fazer Lá sus, ó Direito Lá pra onde eu desci O que aconteceu aqui? Desceu Nó Nona menor E terça Ó Era a quarta Ficou terça Então ficou Lá com Nona menor E O que é isso aqui? Então faça o sinido Isso aqui É a 1, 2, 3, 4, 5, 6 A sexta Que também é Décima terceira Né? Do Lá Então Qual o nome desse acorde aqui? É um Lá Com Nona Um Lá com sétima Nona menor E décima terceira Ok? Então, né? Ó Melodia Original Ré Sétima Mais Normal Um Ré Com sesta Menor com sesta Melodia natural Fácil do menor E as inversões Do Fácil do menor Ó Também já tem um vídeo Somente dessas inversões De menores Fácil do menor Melodia original Si menor Normal Ó Ó Mi Vou fazer em terças Ó Tervalo de terça Agora eu vou fazer Um outra preparação Pra cair pra Ré menor Ó Que legal Ó Olha esse 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 Sol aqui Com bend Ó Cair pra Ré menor Esse Mi menor Também Tem alguns vídeos Meus anteriores Explicando sobre Esse Mi menor Adicionante Tá? Ó Olha a jogada Que eu vou fazer É Mi menor Mi menor Com sétima e quarta Mi menor Com a terça no baixo Com nona décima primeira Só que eu vou cair pra Mi bemol menor Você vê que eu tô caindo Cromático pra cair pro Ré Olha que legal Só que eu não vou fazer Eu não vou fazer Esse Esse Ré bemol Esse Ré bemol não Esse Mi bemol Eu vou fazer ele invertido Com a terça Ó Ó Mesma Mesmo acorde Mi menor Mi menor Com a terça no baixo Sétima Nove E décima primeira Ó Mi bemol Com a terça no baixo Sétima menor Nove E décima primeira Que legal Saiu completamente Da frente Da casinha Ó Ó Olha ali Mi menor Olha ali E voltei de novo Pra melodia Então vamos Vamos um pouquinho Antes Ó Agora aqui Eu já vou dar Uma outra tensionada Aqui ó Ao invés de eu fazer Com um menor Com seis Olha que legal Ré menor Sete Quatro Tá Só que eu vou Inverter ele Também Ó Tudo Ré menor Aqui Também Ó Ok Ó E Si menor Tá Você viu que eu já Fugi um pouco Da melodia Né Legal você Fugir da casinha Depois volta Ó Ó Si menor Eu posso fazer aqui Como aqui Tá Diminuto Um fá Um fá diminuto Pra preparar Pro fá Sustênito menor Ó Fá Sustênito menor Eu tô na tônica Aqui Só que ele já Tem umas inversões Aqui ó Ok Então ficou Vamos lá De novo Vamos lá Já foi Normal Nenhuma coisa Né Doble stop Levado de terça Aí você vai fazer Um término Da música Né Você vai Você vai fazer Si menor Dois É Dó Si menor Olha que acorde lindo Isso aqui ó Eu fiz Um intervalo Aqui ó Um ré Só que eu fiz Apenas um intervalo Aqui ó Tônica e terça maior Ó E fiz um contraponto Ó Ó Sexta menor Sexta maior Do ré Ó Vou bater Ó Ó Fica lindão né Ó que legal Ok Vamos pro próximo acorde Ó Esse aqui é um ré menor Um ré maior também Que já tem na música Que eu já mostrei Só que agora eu vou brincar No término dela ó No término da música ó Ó Ré maior Aí eu vou fazer Ré maior Ré maior diminuta Só que eu só vou fazer Essa tríade aqui ó Ó Aí eu vou caindo Aí o que que eu já fiz aqui Um si Né Ó Isso aqui Seria um lá Com si no baixo Com a terça no baixo Ó Então né Invertidaço Aí fica o S6 acorde Ó Isso aqui Se chama Vó Senhor Ó Trabalho Quase com os Com os mesmos acordes né Só que Vou trocando As tensões Ó Devagar Eu posso pegar também aqui ó Fazer o acorde todo Ó Também ó Eu não fiz na música Mas pode ser também ó Que legal Como vai andando as tensões Legal né Mas na música eu fiz dessa maneira Foi rápido né Aí aqui ó Aí aqui eu já desci Pra um Dó Um Dó diminuto Pra cair Pra um Si menor Né Ó que legal Ó Eu não me lembro bem Eu fiz na hora ali né Eu não me lembro bem Se foi Esse acorde Ou esse acorde Mais natural né Mas vamos fazer isso aqui Esse é lindão também ó Que legal Lindo né Fica desse jeito Ok Agora Depois desse Si menor Esse Si menor Eu vou pegar um empréstimo modal Que é um Fá maior Ó Só tô brincando com a tríade Apesar de estar fazendo aqui A pestana toda Eu tô brincando com a tríade ó Seria esse Fá maior aqui ó Com nona Sétima maior e nona Tá só que eu só tô pegando aqui ó Até a terça A sétima maior Ó E brincando com a melodia ó Terminou Aqui é um Lá maior Com a quinta no baixo Tá Lá maior e a quinta no baixo Não ficou Beleza Fechou Então você viu Que aqui A gente trabalha com ferramentas E essas ferramentas É trabalhada Individualmente né Aqui a gente tem Acorde melódico né Fraseando dentro do acorde Nós temos Acordes invertidos Si menor Si menor Si menor Si menor Nós trabalhamos Com diminutos né Harmonia em geral Voicings né Entendeu Então essas ferramentas Ela é trabalhada individualmente Analisada né Acorde por acorde Apesar de O vídeo Já tá meio longo Se eu analisasse mesmo O porquê daquele acorde E tal Que tem dentro daquele acorde Ia ficar Cara Grande pra caramba Tá Então o objetivo aqui É você pegar a ideia né Se você tem Interesse mesmo De De improvisar ali Você que é da igreja Do gospel Que diz aqui Usa muito no gospel O gospel americano Ali você tá cansado Daqueles acordes Mais Básicos né Comum E tal E deseja Renovar né Deixar mais elegante Sofisticada Tem o meu curso lá Me chama no whatsapp Tem o meu curso lá De new soul né O curso completo De new soul Que eu trabalho Em cima de progressões Já é aplicando A música né Já aplicando Já fazendo música Progressão número 1 Número 2 Número 3 E por aí vai Aplicando Já fazendo música E já Apresentando Todas as ferramentas Aí sim Analisando Detalhe por detalhe Ok Então fica essa dica aí Reharmonizando No hino da harpa Que eu acho lindo 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 E resolvi hoje Compartilhar com vocês Beleza Fui Fui Tchau 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 Obrigado.